São sete horas da manhã Vejo o Cristo da janela O sol já apagou sua luz E o povo lá embaixo espera Nas filas dos pontos de ônibus Procurando aonde ir São todos seus cicerones Correm pra não desistir Dos seus salários de fome É a esperança que eles têm Neste filme como extras Todos querem se dar bem Num trem pé de estrelas Depois dos navios negreiros Outras correntesas Num trem pé de estrelas Depois dos navios negreiros Outras correntesas Estranho o teu Cristo Rio Que olha tão longe além Com os braços sempre abertos Eu vou forrar as paredes Do meu quarto de miséria Com manchetes de jornal Pra ver que não é nada sério Eu vou dar o meu desprezo Pra você que me ensinou Que a tristeza Que a tristeza é uma maneira Da gente se salvar depois Num trem pé de estrelas Depois dos navios negreiros 8 horas e 3 minutos No horário de Brasília Começa agora para todo o Brasil Mais uma edição de Ué da Coisa E se a coisa parece confusa Atrapalhada Vem pra cá Que a gente desconfunde Desatrapalha Milhões de pessoas Acompanham o programa Pelo Daio Mas você pode fazê-lo Também pelas redes sociais Sempre Rádio Bande News FM Um no aplicativo Bande Play E claro No Bande News TV Boa noite Larissa Alves Boa noite Vale Bene Boa noite Tem para as estrelas Uma parceria Do gênio Gilberto Gil Com o grande Cazuza Falando do Rio Das melancolias do Rio E essa música é tão boa A melodia é tão boa A letra é tão boa Porque fala Do sofrimento do povo Mas também fala do observador Porque todo sofrimento Veja Existem sofrimentos coletivos Nós estamos vendo isso agora Vimos desde o ataque terrorista Mas é preciso lembrar Que as pessoas sofrem Os indivíduos sofrem também E o indivíduo está aí Ao mesmo tempo que há dor Há dor por tudo E por todas as dores pessoais E com alguma frequência Quando a gente fala de problemas Nós vamos falar bastante De Rio de Janeiro hoje E de crime organizado De combate ao crime organizado Mas sempre Sempre que o governo For fazer E for implementar Políticas públicas É preciso lembrar Que há pessoas Nós tendemos A nos esquecer disso Mesmo a imprensa Tende a se esquecer disso Os analistas Tendem a se esquecer E é preciso que a gente E é preciso que a gente se lembre Cada vez mais Se lida com pessoas Então quando a gente fala De milícia Essas milícias estão Tiranizando indivíduos Trabalhadores Homens Mulheres Crianças Quando a gente fala Do narcotráfico A mesma coisa Quando a gente fala Da polícia Corrupta A mesma coisa Quando a gente fala De guerra Nós estamos falando De pessoas Então quando se fazem Determinadas escolhas É preciso que a gente Se lembre disso Porque é muito fácil Vale o Beni Larissa Falar Tem de fazer tal coisa Chega lá e resolve Geralmente ignorando Que essa coisa Que você está pedindo Para fazer Pode contribuir Para a morte De muita gente Para a morte De milhares E a escolha Sábia Consiste Em fazer A coisa certa Com o menor Dano possível Em primeiro lugar Quando se trata De atuar Pontualmente E em segundo lugar E sempre Isso é muito importante O que eu vou dizer É preciso pensar Que nenhuma ocorrência Existe em si Vale o Beni Larissa A violência A violência Não brota do chão A violência Não é como Uma gramínea Uma coisa Que nasce Ela tem Causas Sim Estruturais Qual tem sido Qual tem sido Historicamente O defeito De toda a esquerda Não De certa esquerda De algum De certo pensamento De esquerda O pensamento De esquerda Ele é muito Mais voltado E não há Nada de errado Nisso Para questões Que são estruturais Para as causas Do problema E sim Se não atacarmos As causas Do problema Não resolveremos O problema Mas há algumas Questões Que requerem Ações Pontuais Primeiro Nós saímos Da beira Do abismo E aí então Vamos Tratar Das questões Estruturais Qual é O grande A grande Farsa Do pensamento Da direita É achar Que se resolve Tudo na hora Ali na base Do trabuco Por exemplo Da violência E pronto E está resolvido Quantas vezes Nós chegamos Aqui E criticamos Expedições Verdadeiramente Punitivas Da polícia Do rio E da polícia De todo lugar Em áreas Pobres Chega lá Faz 20 cadáveres 18 cadáveres 15 cadáveres E diz Para a população E está resolvido O problema E o problema Não está resolvido Porque as vezes Aquela ação Só contribui Para que o crime Se fortaleça Ainda mais Por que que as vezes Muitas vezes A população Das áreas Pobres Boa parte É tiranizada Pelo narcotráfico Mas tem uma parte Que também Se sente atendida Porque tem uma parte Do narcotráfico Que acaba fazendo Benemerência ali Acaba garantindo Alguma segurança Porque o Estado Não está lá O Estado Não está lá Aí você quer Que gente Que vive Levando tiro Na cabeça Goste da polícia Não vai gostar Quiser transportar Para a situação Da guerra Agora é a mesma coisa Embora sejam Motivos Brutalmente diferentes Mas aquela história Depois de tudo Que acontecer Em Gaza Será que a população Que restar em Gaza Vai falar Puxa vida Fizemos muito mal Em teu Hamas Aqui Vai ser isso Que vai acontecer Não Então O pensamento Progressista Tende a se preocupar Excessivamente Com as causas Estruturais E às vezes Se descuida De medidas pontuais E a direita Tende a fazer Medidas pontuais Violentas Truculentas Que não só Não resolvem Como ainda Extremam os problemas Nós temos aí Um vídeo Pois é meninos Eu falei que eu não ia usar Mas eu vou usar Né Ontem O Flávio Dino Foi à cama E foi lá Alvo do assédio Da bolsonarada Toda Eu tô falando Do vídeo Do Nicolas Ferreira Pode preparar Aí com o Flávio Dino Eu só vou Interromper ele antes Porque depois O Dino explica O que ele já explicou 500 vezes É mentira Que ele foi a maré Sem Proteção Isso é mentira Mas aí Né Lá foi O Nicolas De certo modo Virou assim A face aparentemente Inocente Da truculência Mais abjeta E ele abusa Do fato De ele ser jovem Para Às vezes Parecer abobalhado Mais Olha Eu via nas redes Nicolas Arrasou Ele foi O Dino Fez picadinho Das teses dele Todas Ali Né Mas o Dino Deu uma resposta Importante Porque Quando se fala em violência Por exemplo Agora Vamos lá O que é que tá acontecendo No Rio O problema do Rio Agora É com a milícia Quem tem contato Com a milícia Isso aqui eu tô falando Eu não tô fazendo acusação Eu tô fazendo uma constatação Quem pediu milícia No Rio Foi o Jair Bolsonaro Quem levou Miliciano Parente de miliciano Pro seu gabinete Foi o Flávio Bolsonaro Quem já discursou Dizendo que a milícia Tinha uma função social Foi o Flávio Bolsonaro Quem o condecorou Foi o Flávio Bolsonaro Mas Indo o Flávio Dino Para o Congresso Para a Câmara O Nicolas Claro Resolveu atacar O negócio Da favela Da Maré Ainda E o Flávio Dino Lembrou uma coisa Importante O vídeo tá aí Não tá? Põe o vídeo pra mim Vai O homem que deveria ser O mais odiado Pelo crime organizado Entra em um local Dominado Pelo crime organizado Que é por exemplo Complexo da Maré Eu não sei Por que há Esse preconceito Violento Abjeto Contra os moradores De um bairro Do Rio de Janeiro Por que há Essa ideia De que Fuzis São encontrados Numa mançã Na Barra da Tijuca E ninguém diz Que a Barra da Tijuca É bairro De faccionado Porque são ricos Assumam Que não gostam De pobre Assumam Que não gostam Do povo É isso aí É isso aí Fica aparecendo De resto De resto O crime organizado Milícia Narcotráfico Os verdadeiros líderes Não estão lá Os verdadeiros líderes Estão morando em mansões Estão investindo no mercado financeiro No mercado imobiliário No mercado de criptomoedas E é atrás disso Que é preciso ir Sim, medidas pontuais São necessárias E o governo está disposto A tomá-las E nós vamos ver Nós vamos tratar disso aqui Longamente Não é? Mas É preciso cuidar Das causas estruturais Também